Você conhece uma raça de cachorro que é pelado, mas tem um cabelo de dar inveja? Então vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar mais sobre o cão de crista chinês. Vamos lá? Fala pessoal, estamos de volta com mais um Guia de Pets. E hoje a gente vai falar dessa raça super diferente. Então, se você quer saber mais sobre esses dogs que são puro charme, continue assistindo o vídeo. Ah, e não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim você ajuda a gente e não perde nenhum vídeo. Não se sabe muito bem a origem do crista chinês, mas esses amigos são descendentes de cães sem pelo africano. Há milênios esses cachorros foram levados para a China, onde conquistaram os corações reais da dinastia Han. A raça era muito usada para caçar ratos em navios. Ainda hoje, no Oriente, esses peladinhos são comuns em várias cidades do litoral. Nos Estados Unidos, esses cachorros fizeram sucesso entre 1800 e 1950. Depois, a raça quase desapareceu. Mas, em 1985, foi fundada a Sociedade do Crista Chinês. E esses amigos foram voltando a ser famosos. Apesar de raros, esses peladinhos conquistaram todos com a sua personalidade afetuosa e gentil. Por causa da sua aparência única, essa raça é estrela em vários filmes e séries como Ugly Betty, Como Perder um Homem em 10 Dias e Como Cães e Gatos. Além do cachorrinho Fluffy de 102 dálmatas, que ganhou até pelúcias e brinquedos em sua homenagem. Esses cãezinhos são mesmo muito estilosos. Existem duas variedades do Cão de Crista Chinês, a Pelada e a Peluda. Essa última é chamada de Pounder Puff, que em inglês significa tufo de pelos. Várias cores são permitidas nessa raça. E tanto o pelo quanto a pele são coloridos. A pele varia entre tons de rosa e preto. Ele também pode ter manchinhas na pele. O pelo é liso e fino. A versão pelada apresenta pelos na crista, patas e cauda. Já a versão Pounder Puff tem pelos no corpo inteiro. A altura dos machos é de 28 a 33 centímetros. E das fêmeas, de 23 a 30 centímetros. O peso desses cães é de até 5,5 kg. O preço desses pets em criadores responsáveis varia entre 4 mil reais e 6 mil reais. Esses cães são muito afetuosos, brincalhões e dóceis. O Crista Chinês é um grude com o seu dono. Um cachorro calmo e divertido. Esses amigos são mesmo tudo de bom. E pra ajudar na saúde do seu cãozinho, a dica é a ração natural pró da Bauau. Ela não tem corantes e nem aromatizantes artificiais. É feita com semente de linhaça, beterraba, arroz integral e proteína animal. Agora, a gente vai conversar com a Mariana do Canil Pequim Mirage, que cria cão de Crista Chinês aqui no Brasil. Mariana, primeiramente, muito obrigada por topar conversar com a gente e levar informações aí para os nossos inscritos sobre essa raça tão exótica. Ai, obrigada a vocês. Pra mim é um prazer estar aqui hoje. Aproveitando, me conta por que você escolheu essa raça tão diferente. Então, eu acho que a primeira coisa que chama atenção na raça é a questão deles serem peladinhos. Só que eu estava mudando para um apartamento e eu queria uma raça que fosse tranquila, que não latisse muito, que não tivesse um nível energético muito alto. Então, o que mais me encantou na raça foi o temperamento. Então, aproveita e fala do temperamento deles pra gente. Ah, eles têm um temperamento muito legal. Eles são uma raça que está sempre alegre, eles são muito animados, eles são muito companheiros, né? Como vocês podem ver, eles adoram o colo. Num primeiro momento, quando você chega em casa, é assim, uma festa. Parece que passou um ano fora. Mas dá cinco minutos, você senta pra ver uma TV, eles ficam com você o dia inteiro. Assim, eles são muito apegados. E eles se dão bem com criança? Eles se dão bem com criança se socializados. Porque como eles são pouco sensíveis, às vezes uma criança vem com muito ímpeto. Então, assim, se de filhote eles são acostumados, eles amam crianças. Eu tenho vários relatos, assim, de que eles cuidam, que eles dormem juntos. Mas se eles não tiverem contato, às vezes eles podem ter um pouco de medo. Mas com outros animais, com cachorro, com gato, eles são maravilhosos. Eles são super sociáveis. E como que é a energia deles? Eles têm muita energia? Precisam gastar bastante energia? Sair pra passear bastante? Então, eles são um cachorro de dentro de casa, assim. Não são cachorro de fora. Agora, você normalmente faz um passeio, assim, mais pra ele fazer xixi, pra ele socializar. Mas se você ficar assim, ah, vou passar o domingo vendo TV. Ele vai ficar o dia inteiro com você. Eles são bem tranquilos. Legal, sem problema nenhum, né? É, e ao mesmo tempo, eles são muito adaptáveis à família. Eu tenho pessoas que gostam de brincar de bolinha, que gostam de fazer caminhada. Eles acompanham super bem. Eles se adaptam muito ao estilo de vida do dono. Bom, aproveita e me fala desses cabelos maravilhosos, que eu tô com inveja aqui dessa platinada, né? Precisa de algum cuidado especial com os pelos deles? O pelo em si tem um manejo muito fácil. Então, assim, dois minutos você já lavou, já enxagou, não dá nó, porque eles não têm um subpelo. Então, assim, o pelo é muito prático. Mas a gente tem que ter alguns cuidadinhos com a pele. Então, gente que mora em um lugar com muito sol, onde faz muito calor, eles precisam de protetor solar, precisam de uma roupinha. E os pelados, eles têm algumas características. A gente tem cães que são mais pelados, que a gente chama de True Hairless, que praticamente não precisam de manutenção na tosa. E os Hairy Hairless, eles têm um pouquinho mais de pelo no corpo. Então, a gente indica aí uma tosa quinzenal, mensal. Então, assim, o focinho cresce pelo, a orelhinha cresce pelo. Então, assim, de banho é super tranquilo. Isso é só de uma tosinha pra manter a cara da beleza. Né? Essa carinha maravilhosa. E o que é mais peludinho? Os Powder Puffs, né? Então, eles têm a manutenção de um cachorro de pelo. Então, vamos, às vezes, pentear a cada três, quatro dias. Às vezes, um banho semanal. Mas eles têm mais versatilidade e é uma raça ótima pra quem quer um cachorro mais convencional. Sim. E como que é a saúde dessa raça? Eles têm tendência a alguma doença ou não? É uma raça super saudável. Foi mais um dos motivos. Eu sou veterinária, então não queria um cachorro que tivesse muitos problemas. É uma raça super saudável. Eles não têm praticamente doença da raça. Eles têm alguns problemas de olho, que a gente chama de PLL e PRA. Mas já existem exames genéticos. Então, todos os criadores, todos os bons canis, testam os cães e já vendem os filhotes livres de portarem essa doença. Legal. E como que tem que ser a alimentação deles? A alimentação deles é bem tranquila. A gente, eu dou praticamente só a ração. Eles não têm tendência a engordar, então você pode deixar disponível pra eles à vontade. E eu dou bastante petiscinho de fruta. Qualquer coisa que se dá pra eles, eles adoram. Eles comem super bem. Como esse cão tem pouco pelo, né? Pelo menos a versão peladinha dele. Você acha que é um bom cão pra quem tem alergia, por exemplo? Muita gente procura o cão de crista por ele não ser alérgico. Como ele não tem o subpelo, que é aquele pelo fininho, que dá o volume, eles são muito bem aceitos. Mesmo os pelados com mais pelo, eles não têm aquele pelinho que causa alergia. Então é uma raça ótima, principalmente de criança, que quer um cachorrinho, sempre quis, mas tem alergia. É uma raça muito legal. Olha, legal essa dica, então, né? Quem tem alergia pode procurar um crista chinês. E você recomendaria essa raça pra alguém que nunca teve cachorro, não entende de cachorro? Eles são muito tranquilos. Como não é uma raça agressiva, não é uma raça com muitas manias, eu acho que é uma raça bem legal pra marinha de primeira viagem. Conheço várias pessoas que começaram com charnise. A única coisa é que eles são mimados. Então, assim, se você mimar, eles acabam ficando folgados. Mas, assim, pra primeira viagem, eles são ótimos porque eles são muito dóceis. A pessoa não vai ter problema. Não vai ter problema com comportamento. É, o cachorro agressivo, o cachorro quer morder meu filho, o cachorro... Assim, esse tipo de problema não se tem com charnise. Eles são muito, muito legais. E também não dá trabalhos, né, com questão de saúde, esse tipo de coisa. De pelo, de saúde. Então, assim, a pessoa não precisa estar muito acostumada com... Ah, tem que ter pulso, tem que ter isso. O charnise, ele é na dele, ele gosta de estar junto, o negócio dele é... Ficar de boa, né? Eu só não aconselho pra quem quer um cachorro pro lado de fora. Então, assim, quem quer cachorro pra ambiente externo não é uma raça que se adapta bem. Eu vejo muita gente que reclama que o cachorro late muito, mas ele é criado no quintal. É uma raça que eles são muito apegados nas pessoas e elas são muito de companhia. Precisam ficar dentro de casa mesmo com a família, né? É, com a família. É um cachorro de família. Então, agora, pra finalizar, eu queria que você contasse pra gente alguma história sua ou de algum cliente seu com o cão de crista chinês. Ah, eu tenho uma história bem legal da Letícia, de Minas. Minha chará. Que ela tem uma filha com autismo. Então, ela queria um cachorro que não fosse atacar, que não fosse morder se a menina apertasse o cachorrinho e que fosse uma raça tranquila, que não desse tanto trabalho. Ela gostou tanto, tanto da raça que hoje em dia ela tem três. Então, assim, ela pegou primeiro uma branquinha e depois ela quis uma marronzinha. Eu falo que chines é igual jujuba, a gente quer colecionar todos. Aí, ela já tinha duas peludas, escolheu uma peladinha e se adapta super bem. Ela só elogiza. É muito legal, assim, ver a experiência dos cachorros com uma criança especial. Olha, que bacana. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Mariana, por ter conversado com a gente, por ter esclarecido as dúvidas aí dos nossos inscritos. Imagina, obrigada a vocês. Eu acho que é muito legal divulgar essa raça que pouca gente conhece. Queria também agradecer a Paloma que recebeu a gente aqui hoje e, nossa, pra mim é um prazer estar aqui. E se você quiser saber mais sobre o cão de crista chinês, entre em contato com a Mariana ou também com a Paloma, do canil Maison Lapinos. Basta procurar aqui na descrição do vídeo. Elas vão adorar conversar com você. Agora que estamos chegando ao final do vídeo, deixa aqui um comentário pra gente, contando o que você achou desse conteúdo e também qual raça que você quer ver no próximo vídeo. A gente sempre quer saber a opinião de vocês pra produzir vídeos cada vez mais legais. E também, não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Ah, e também segue a gente nas redes sociais. É só procurar arroba baualoficial pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau!